Estamos chegando com muita saudade Pra cantar bonito a este povo bom Que vieram de longe ou aqui de perto Trazer seus aplausos de incentivação Quem veio de carro, carroz, no charrete Ou seja, teu ônibus ou caminhão Que Deus abençoe cada um de vocês É o nosso voto de gratidão Vivemos cantando pelo mundo afora É o nosso destino e nossa profissão Cantamos em rádio, circo ou no cinema Ou seja, em filme ou televisão Lutando com fé a gente chega lá Não temos orgulho e nem pretensão Somos brasileiros do verde e amarelo Dependendo das coisas do nosso sertão Tem gente que fala criticando o nosso Esse eu considero o mau brasileiro Que vive na vida atrapalhando os outros Não quer ver o bem de seus companheiros É como diz o velho ditado Tudo o que não presta morre por si mesmo O mundo seria muito mais feliz Se não fosse a inveja e a dor de cotovelo O mundo seria muito mais feliz É como diz o velho ditado É como diz o velho ditado